Você não entende. Ela amava você. Por que mandou ela ir embora? Quem é você? Agora quer saber. O patrão Lex com seu castelo, sua fábrica, seus carros luxuosos. Quando se preocupou com os outros? Jeff? Cadê você? Me surpreende que saiba o meu nome. Você esqueceu a regra básica? Os empregados devem ser invisíveis. Tentamos nos esconder, tentamos desaparecer. Meus pais aprenderam a viver com isso. Fingiram que não importava. Mas Amy queria mais. E eu cansei de fingir. O que foi que eu te fiz? Não fez a Ana, não fez a Amy. Ela amava você. E você jogou ela fora como se ela fosse lixo. Eu pensei que ela estava atacando a Vitória. Era ela? Eu queria assustá-la para que ela fosse embora. Eu queria tudo como era antes para a Amy. Mas você não quer saber de amor. Esse tipo de amor pode me botar na cadeia. Ela é muito nova para mim, Jeff. Você estragou a vida da Amy. As nossas vidas. Eu não vou deixar que você a magoa de novo. Lex, sou eu. Abre aí. Afasta-se de mim, Kent. Você também tem culpa? Jeff, o que houve? Química, Kent. Algumas plantas não absorvem luz. Elas são refratárias. Eu achei uma rosa verde estranha no chão e eu a estudei. E depois eu usei os olhos para me tornar o que eu sempre fui. Para o Lex, para o pessoal da escola, para todo mundo. Eu vi o Luton se referir a você como alguém muito especial. Eu também sou especial. O que é isso?